E na categoria Federação, a FEOSP foi uma das eleitas líderes da saúde. E eu converso agora com o presidente da Federação, o doutor Fogatti. Doutor, como a Federação recebe esse prêmio do Grupo Mídia, esse reconhecimento da revista Healthcare? Olha, é muito importante. Eu acho que é a primeira vez que eu estou recebendo, a primeira vez que a gente está participando. Fiquei muito feliz. Eu acho que a gente tem que apoiar essa iniciativa do grupo, porque a gente vê que é uma participação grande. Hoje encontrei com o grande, o Balestrine da ANAP. E a gente tem um grupo que é importante, porque a gente vê, tem que destacar mesmo as pessoas que se esforçam para melhorar a saúde aqui no nosso país.